Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venham trazer meu palpite para a luta do brasileiro Gregory Robocop, que vai enfrentar o duríssimo Brad Tavares no UFC Fight Night que acontece no próximo final de semana. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de notificações e ficar por dentro de tudo aqui com a gente. Ok? Vamos lá para o meu palpite. Gregory Robocop contra Brad Tavares. Uma luta muito bem casada que vai acontecer no próximo final de semana. Essa luta, na verdade, já deveria ter acontecido. Essa luta foi marcada para o início de 2023, porém, devido a uma lesão do Brad Tavares, acabou que essa luta não aconteceu. Até teve uma nova marcação durante o ano e acabou também que não aconteceu. Mas vamos lá, realmente essa luta vai sair do papel. Vamos lá, vamos analisar esse confronto. Um confronto que muito me agrada, uma luta muito interessante. Gosto dos dois lutadores. O Gregory Robocop é um cara muito forte, um cara grande para a categoria, um cara que tem uma mão pesadíssima, um cara que sente o cheiro de sangue e vai buscar o nocaute, um cara que tem um coração de leão, um coração guerreiro, que não vai desistir nunca. Lembrando daquela luta onde ele teve aquele corte, para ver se ele bota o corte aqui, um corte enorme no meio, ligando praticamente os dois olhos. E o Gregory Robocop não parou a luta, seguiu em frente, fez uma guerra. Robocop, faixa preta de jiu-jitsu, muito duro, bota bem para baixo, tem um jogo justo, muito forte na categoria. Do outro lado, o Brad Tavares é aquele lutador que não é excelente em nada, mas é mediano em tudo. Tem uma boa trocação, bota bem para baixo, tem um jogo ali, defende bem queda também. E tem uma boa estamina. É clássico. O Brad Tavares é aquela linha de corte da categoria. Já foi para muita gente. Ele era a linha de corte onde muitos precisavam passar dele para poder subir e alcançar o topo. Quem não conseguia passar dele, ficava ali mesmo, mesmo fora do ranking. E eu vejo assim o Brad Tavares. Acho, nas casas de apostas, o Gregory Robocop vem com favoritismo, mas eu acho o Brad Tavares um cara muito perigoso, um cara talentoso, um cara que tem muita história, muita experiência. A gente tem aí um déficit de idade. O Brad Tavares hoje já tem 36 anos. O Gregory Robocop com apenas 31. Isso vai contar muito na balança ali na hora de decidir a luta. Assim, eu já vou aqui já dar o meu favoritismo. Eu acho sim que o brasileiro é uma boa luta para o brasileiro. Eu acho que é um jogo que casa bem. Eu acho que o Brad Tavares vai vir fazer a trocação. Pode vir fazer a trocação que o Robocop vai querer. Eu acho que o Robocop tem condições de nocautear o Brad Tavares, como o próprio Bruno Blindado nocauteou ele. Eu acho que o jogo do chão também, do Robocop, também é um jogo mais justo. Ele pode estar derrubando o Brad Tavares, fazendo o jogo de grampalde violentíssimo que ele tem. Além de, como eu falei, do coração do Robocop, que só sair lá apagado, nocauteado, ele não vai entregar a luta de forma alguma. Então, assim, o meu favoritismo, minha torcida, inclusive, eu sempre trouxe para os brasileiros, a minha torcida vai para o Gregory Robocop. Eu acho que o favoritismo é dele, mas tem que ter cuidado. O Brad Tavares é um cara, como eu falei, muito experiente e perigoso. Mas aqui, a merenda das crianças, até com certa tranquilidade, vai para o Gregory Robocop. E você, com o seu palpite para a luta do brasileiro, promete ser uma guerra, promete ser uma grande luta. Tenho certeza que os dois não vão entregar coisa chata para a gente. Ok? Deixe aqui no comentário, deixe aqui o seu palpite. E queria agradecer novamente você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de notificações e ficar por dentro de tudo aqui com a gente. Beleza? Temos muito conteúdo aqui no canal, temos o nosso podcast que sai toda sexta-feira. É na sexta-feira agora, mesmo sexta-feira de carnaval, a gente vai fazer o nosso podcast. Ok? A gente tem o Demofite que aparece aqui, além de entrevistas, em nossos palpites, análises aqui da luta. Então aproveita, já se inscreve aí, já agradeço aí de coração. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Pus!